Bom dia a todos. Seguindo o nosso protocolo aqui dos webinars, vamos aguardar pelo menos uns cinco minutos para que todos possam ingressar. Estou acompanhando aqui. Já vi que temos um volume bom de pessoas que se inscreveram e que já estão presentes aqui, mas vejo que ainda faltam algumas pessoas para acessar. Então, vamos aguardar mais uns cinco minutinhos aqui para essas pessoas conseguirem ingressar e aí a gente já começa aqui o nosso webinar, ok? Só pedir uma confirmação aqui para ver se todo mundo consegue me ouvir, ok? Jefferson, está me ouvindo? Oi, Matheus. Estão te ouvindo bem. Bom, perfeito. Então, vamos aguardar aqui uns cinco minutinhos e aí a gente já conversa. Já começa aqui, ok, pessoal? E aí Tchau, tchau. 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 aqui, eu sou o Matheus Costa, trabalho aqui na Proof-Technique MGS no departamento de serviços, sou engenheiro de aplicação e vendas do CDC departamento e deixo aqui abaixo o meu contato para caso ao final do webinar surja alguma oportunidade ou caso vocês tenham alguma dúvida que necessite ser respondida com mais urgência, então deixo aqui o meu contato, meu telefone, com WhatsApp, o meu e-mail, para qualquer dúvida, qualquer necessidade vocês podem entrar em contato direto conosco aqui, ok? Então, antes de iniciar, trazer o foco ao nosso tema aqui mesmo para o webinar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação institucional para vocês aqui da Proof-Technique MGS, para que todos tenham um conhecimento um pouco do nosso portfólio de produtos e serviços. Então, vamos lá. A Proof-Technique MGS é uma empresa voltada para o mercado de confiabilidade de ativos, onde a gente traz o nosso foco para manutenção preditiva. Então, quando a gente fala de manutenção preditiva hoje, a gente aborda várias técnicas e dentro delas a gente vê o alinhamento de eixos, a laser, condições de monitoramento, monitoramento de vibração dos ativos e ensaios não destrutivos através de correntes parasitas. Todas essas são técnicas voltadas para o mercado e o setor de manutenção preditiva. Logo a seguir, a gente pode ver um pouco da nossa história em sala nacional aqui. Começamos em 95 como MGS Tecnologia, uma empresa familiar que se iniciou em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, uma região metropolitana de Belo Horizonte, e éramos apenas prestadores de serviços, foi como a empresa nasceu. Em 2007 fizemos uma parceria com a empresa Proof-Technique, que é uma empresa de origem alemã, e éramos representantes da marca no Brasil para os segmentos apenas de condições de monitoramento, que a gente chama de CM, condições do ativo. Porém, em 2016, essa parceria avançou, e nos tornamos uma joint venture no Brasil da Proof-Technique. Era uma junção das duas empresas. Então, como vocês puderam ver, no passado éramos apenas MGS Tecnologia e representantes da Proof-Technique no Brasil. Em 2016, nos tornamos uma joint venture da Proof-Technique. Juntamos essas duas empresas, passamos a reunir forças para oferecer melhor atendimento e confiabilidade para o mercado. Então, com isso, hoje estamos aptos a prestar serviços e vender os produtos também da Proof-Technique, não só no Brasil todo, mas na América Latina também. E o fato recente que aconteceu aí na nossa história, na timeline da Proof-Technique, foi que a Proof-Technique foi comprada pelo grupo Fluke. Então, hoje nós nos tornamos um braço dentro do grupo Fluke Reliability. Então, hoje fazemos parte do grupo Fluke, que é conhecido também mundialmente. A Proof-Technique MGS hoje é uma empresa dividida em três setores, são três segmentos aqui internos. Dentro deles, temos o departamento de serviços, onde eu trabalho hoje. E dentro do departamento de serviços, temos hoje alguns dos nossos portfólios que vocês podem ver aqui. Posteriormente a este seminário, vou mandar para vocês essa apresentação, responderei também todas as dúvidas por e-mail, mas somente explicando o que vocês estão vendo aqui, a gente consegue observar um pouco do nosso portfólio de serviços hoje que a gente oferta ao mercado. Então, dentro deles a gente tem análise de vibração, medição de vibração, seja ela online ou offline. Serviços de alinhamentos especiais, que são os serviços de alinhamento geométrico, né? Medições de planicidade, concentricidade, linearidade, perpendicularidade. Então, são todas as medições geométricas que a gente consegue fazer utilizando a instrumentação de lasers da Proof-Technique. O Paraline é uma das patentes da Proof-Technique, voltadas aí para o setor de alinhamento de rolos, né? Mercado de papel e celulose, plástico, entre outros. É uma das nossas patentes, que somente a Proof-Technique tem no mercado hoje para oferecer esse nível de confiabilidade. Temos também aí no nosso departamento de serviço, serviço de telediagnóstico, né? Onde o cliente manda para a gente os dados de vibração para que a gente possa fazer a análise. E este hoje será um tema bastante abordado no nosso webinar. terminar. Eu vou falar para vocês e avançar mais nesse tema mais à frente. Temos aí os ensaios elétricos, né? Termografia, ensaios elétricos para medições de motores, né? Para saber a condição do motor, né? O teste de qualidade de energia e MCA. São técnicas aí bastante importantes quando a gente se trata de manutenção preditiva também. Então, monitorar a condição de saúde elétrica do motor hoje é muito importante para as plantas. Então, é um dos nossos portfólios de serviço. O serviço de teste de ultrassom tem crescido bastante no mercado e também são testes que são aplicados para manutenção mecânica, elétrica e vazamento de ar comprimido. Onde a gente utiliza instrumentações para identificar possíveis problemas em máquinas de baixa rotação, quando a gente se trata de condições mecânicas, né? Em condições elétricas é muito aplicado aí para inspeções de efeito corona, algumas possíveis falhas em painéis elétricos e aplicação bem forte aí também em vazamentos de ar comprimido, sistemas de freio de locomotiva, várias outras técnicas. Caso vocês tenham algum interesse em algo que eu falei aqui, a gente pode entrar em contato com vocês depois do webinar para explicar cada técnica mais a fundo. Dando continuidade aqui, temos também o departamento hoje de produtos Proof-Technique, onde são comercializados todos os produtos da Proof-Technique no Brasil e na América Latina também. Então, hoje a gente tem os alinhadores a laser, que não sei se é de conhecimento de todos, mas a Proof-Technique é a inventora do alinhador a laser. Então, tudo que vocês encontrarem aí hoje vem de um início do conceito da Proof-Technique de alinhamento. Mas grande parte, muitas funcionalidades dos alinhadores, vocês só vão encontrar nos alinhadores da Proof-Technique aí. O conceito aí de monitoramento de vibração, hoje temos para ofertar ao mercado coletores portáteis, os coletores de mão aí, que são as coletas de vibração offline e os coletores online também, que podem ficar instalados direto na máquina ou podem funcionar como UTI também. Vamos abordar mais à frente, é um trabalho hoje que vimos fazendo em bastante frequência em virtude dessa pandemia aí. Temos aí o SononCheck, como eu apresentei para vocês aí, é um dos nossos portfólios de serviço, mas o produto também é vendido, que é o equipamento para acompanhamento aí de vazamento de ar comprimido, falhas mecânicas, né? O equipamento para ultrassom. Os nossos acessórios aí, tanto para alinhamento, os calços calibrados para alinhamento de máquina aí, são partes aí do portfólio de produtos do departamento. E o sensor Guil, que é um equipamento que está sendo bastante utilizado aí no mercado para acompanhamento aí de condição do óleo. Ele consegue mensurar ali, né? Consegue observar a presença de particulados no óleo ali, que são particulados que podem causar danos aí para o seu ativo. Temos também o departamento de produtos de NDT, que são produtos aí que fazem a inspeção em linha de produção, por exemplo, em tubulações. Eles utilizam a corrente parasita para identificar falhas em tubulações. Dentro do departamento de NDT, a gente tem os produtos MGS aí também, que são os produtos para MCA, ESA e os lubrificadores automáticos. Os MCA e o ESA são produtos aí que a gente utiliza para fazer ensaios de condição elétrica do motor e observar a qualidade de energia de uma planta também. E além disso, temos os lubrificadores automáticos, que são produtos também bastante eficientes aí para a questão de lubrificar os ativos em si. E aqui tem um pouco dos nossos clientes hoje em solo nacional. São clientes que a gente atua diretamente aí. Mercado offshore, mineradora, geração de energia, papel e celulose, grãos aí. São todos mercados que a gente tem bastante atuação. E vamos falar um pouco de cada atuação dele mais à frente aqui. Então, hoje no nosso webinar, vamos trazer o foco aí para inovações no processo de coleta de dados vibracionais. Em virtude dessa pandemia, nós somos uma empresa de prestação de serviço. E em virtude dessa pandemia, fomos afetados, como todas as outras empresas também, em questão de prestação de serviço. Então, hoje, quando fazemos um contrato direto ao nosso cliente, fazemos visitas periódicas a este cliente, com a intenção de coletar os dados vibracionais, fazer inspeção dos ativos em campo, e consequentemente entregar para o cliente um relatório de condição desse ativo, para ele tomar decisões a partir disso. Porém, em virtude dessa pandemia, a presença desses inspetores de campo para fazer essa coleta e dar seguimento ao contrato acabou sendo um pouco prejudicada. Então, dentro disso, nós tivemos que nos reinventar para continuar fazendo com que o cliente opere com segurança, para continuar com que o cliente consiga manter um plano de manutenção preditiva. A gente sabe a importância de se manter esse plano. Então, mesmo em virtude dessa pandemia, nós não podíamos parar de dar suporte ao nosso cliente. Ele não poderia deixar com que sua máquina quebrasse, não poderia ter um retrocesso do seu plano de manutenção. Então, tendo a ciência da importância de um plano de manutenção preditiva, tivemos que nos reinventar para superar todo esse contratempo que tivemos durante essa pandemia. Então, como eu falei para vocês, durante esse processo, esses meses que estamos vivendo, ainda temos bastante restrição quanto às visitas presenciais no cliente. Então, o procedimento que a gente fazia muito antes, que era visitar o cliente, colher os dados de vibração, fazer o processo de inspeção ali em campo para saber como é que está o ativo, o famoso checklist de campo ali, e depois gerar o relatório, isso aí acabou sendo um pouco dificultado. A gente não poderia entrar mais nos clientes para fazer esse tipo de coleta. Então, com isso, inicialmente ficou descoberto a máquina. Eles estavam operando um pouco no escuro, não sabiam como estava a condição do ativo, se eles não tivessem a presença da Profitecnique MGS, para mandar para eles o laudo de vibração. Então, com isso, a intenção desse webinar é mostrar como a gente se superou para essas adversidades que a pandemia trouxe para a gente, um momento totalmente atípico, não estávamos esperando, ninguém estava esperando por um procedimento, uma situação tão difícil. Então, a gente teve que se reinventar para continuar, levando uma boa solução e um bom plano de manutenção para os nossos clientes. Então, com isso, a gente observou aí que teríamos bastante abertura adequando ao plano de indústria 4.0. Qual que é a metodologia, qual que é o conceito dessa indústria 4.0? A gente viu que, com essa restrição aos clientes, o conceito que deveria ser aplicado seria o conceito que apenas os dados devem trafegar. Então, hoje a gente tem vários recursos que conseguimos oferecer ao mercado, e o mercado também oferece a nós vários tipos de recursos para que a gente consiga apenas trafegar os dados. Com isso, a gente tem redução do custo de manutenção, teríamos uma redução da logística dos funcionários, questão de segurança deles também. Então, com isso, observamos que o método para continuarmos atendendo nossos clientes seria que os dados deveriam trafegar. Então, como vocês podem ver nessa imagem aí, nós fizemos planos de manutenção com os nossos clientes, onde nós fornecemos para eles, fizemos o envio para eles dos coletores de dados de vibração, e eles faziam a coleta desses dados. Com isso, a gente tem toda uma plataforma, toda uma infraestrutura já criada para receber os dados vibracionais em nuvem dos nossos clientes, e com isso mandar para o nosso centro de diagnóstico. Então, em virtude da pandemia, o home office cresceu bastante também. Então, vimos que além de mandar para o nosso centro de análise, era necessário também mandar para os nossos analistas que estão trabalhando em home office. Então, com isso, aumentou muito mais a confiabilidade. Eu consigo ter acesso aos dados de análise de qualquer lugar, e a qualquer momento, desde que eu tenha internet. Então, a ideia é que agora os dados vibracionais passem a trafegar. Os dados devem viajar. Então, mais uma vez, dentro desse conceito, como eu falei para vocês, observamos que para continuar atendendo aos nossos clientes, fazendo com que essas coletas vibracionais não sejam mais presenciais, pelo menos durante esse período aí, onde temos essa restrição de acesso, fazemos com que os dados trafeguem. Com isso, a gente tem redução do custo de logística. Como eu falei para vocês, os dados estão acessíveis a qualquer momento e de qualquer lugar. Então, se tornou um processo fácil, e com isso conseguimos manter a confiabilidade e saúde dos nossos ativos aí, e dando suporte total aos nossos clientes. Mas, para isso, é preciso fazer um trabalho de confiabilidade no trabalho de coleta. Muitas pessoas já me questionaram quanto a isso. Ah, mas se você não está indo mais ao cliente para fazer a coleta, por causa dessas restrições, como é que você consegue garantir uma boa confiabilidade no processo de coleta? Então, isso também foi um parâmetro levantado aqui internamente, para que a gente pudesse trabalhar, oferecendo um padrão de qualidade para os nossos clientes. Então, a gente passou a treinar os nossos clientes no processo de coleta, fizemos marcações de pontos em campo, para que se pudesse manter uma boa repetibilidade, que a gente, como analista, sabe a importância de manter uma boa repetibilidade dos dados que estão sendo coletados. E implementamos também ferramentas de checklist de campo, que devem ser seguidas à risca para que o plano de manutenção preditiva opere como deve ser operado. Então, são feitos ali a inserção de ferramentas de parâmetro manual no coletor de dados, onde no ato da coleta, o próprio inspetor de campo informa para a gente como é que estava a rotação da máquina, a temperatura, todos os parâmetros de processo que variam ali, para que a gente consiga manter sempre uma boa repetibilidade do processo de coleta. Então, a gente cercou bastante todas essas ferramentas aí, junto aos nossos clientes, específico para cada mercado, para que a gente pudesse garantir que o ativo estava sempre sendo monitorado na mesma condição de operação. Então, durante esse tempo, a gente capacitou os nossos parceiros, marcamos os pontos em campo juntamente aos nossos parceiros, e criamos checklists, ferramentas que nos auxiliam a manter o nosso mesmo padrão de coleta, como se estivessem sendo os nossos inspetores e analistas coletando o ativo do nosso cliente. Então, com isso, a gente cercou todos os pontos para que conseguíssemos manter uma boa confiabilidade no processo, para que isso pudesse rodar perfeitamente desse jeito. Então, aí na parte de treinamento de coleta, como eu falei para vocês, com essa metodologia aí de apenas os dados vibracionais viajarem, a gente passou a ofertar para os nossos clientes modelos de contrato, onde a gente poderia ou alugar o nosso instrumento, ou base de empréstimo, uma transferência dessa tecnologia aí, isso aí vai variar de acordo com cada metodologia de contrato, mas basicamente todos eles vão operar da mesma forma, onde eu sempre vou passar um coletor de dados para a mão do meu cliente, para a mão do meu parceiro, e aí eu vou capacitar o meu parceiro a operar nessa instrumentação. Então, a gente oferece para esse parceiro o nosso treinamento de boas práticas de operação dessa instrumentação, como trafegar esses dados em nuvem, como estabelecer a comunicação com o nosso servidor para fazer o envio perfeito dos dados de vibração, e com isso também a gente, dentro desse treinamento, aborda como visualizar os dados de coleta e garantir uma boa qualidade. Então, nesse procedimento, a gente vai instruir o nosso parceiro a como avaliar se o dado que ele está coletando é um dado de boa qualidade, se ele precisa repetir aquela coleta, se esse dado não foi perfeito, como ele vai nos enviar esse dado e como ele vai operar essa instrumentação, quais são as boas práticas, o que ele deve fazer ao momento da coleta, o que ele não deve fazer. Então, todas essas instruções foram repassadas aos nossos parceiros, para que a gente pudesse manter uma confiabilidade no processo de coleta desses dados vibracionais. Então, no processo de marcação dos pontos que a gente viu anteriormente, dependendo do modelo do contrato, a gente pode ofertar aos nossos parceiros a montagem de pads, ou o processo de VibCode, que tem sido uma das opções mais requisitadas pelos nossos parceiros. Mas eu vou explicar essas diferentes aplicações. A montagem de pads. A montagem de pads hoje, como eu falei para vocês, ela garante uma boa repetibilidade da coleta de vibração. Então, a coleta de vibração, um dos passos principais, os primordiais, é sempre coletar no mesmo ponto. Imagine só se, cada vez, durante 30 dias que eu coletar essa máquina, 30 dias eu colher essa vibração em 30 lugares diferentes. Eu não consigo manter um processo de repetibilidade, eu não consigo trazer confiabilidade ao processo de coleta. Então, a gente, junto ao cliente, para eliminar esse fator, podemos ofertar as pads, onde a gente pode instruir o cliente como colar, e caso ele esteja aberto a nos receber, podemos ir também a campo e identificar esses pontos. Então, vejam as ilustrações aí. São coladas algumas pads, esse material é um material resistente, inoxidável, e ele está apto a receber uma base magnética para coletar a vibração. E com isso, eu consigo garantir que o cliente não vai errar no procedimento da coleta. Ele vai estar sempre coletando no mesmo lugar. E aliado a isso, como eu falei para vocês anteriormente, criamos também o processo de checklist ali. Ele vai inserir no próprio coletor de dados qual estava a rotação daquela máquina, a temperatura, qual a carga que estava sendo coletado durante o processo de coleta da máquina. Então, com isso, a gente consegue cercar e garantir que está sendo coletado o ativo da mesma condição sempre. Mas temos também o processo para manter essa confiabilidade aí, a instalação do Vibicode. O Vibicode, esse estandezinho que vocês conseguem ver aí à sua direita, ele é um estande que é montado, parafusado ali, a gente precisa furar a carcaça do equipamento, ele é furado e faz contato direto com essa carcaça, e ele fica ali no ativo durante o tempo que você quiser. Vai ficar fixo ali nesse ativo. Só que dentro desse estande, como vocês podem ver, ele tem um anel de identificação. Esse anel aí é codificado para cada ponto de coleta. Então, por exemplo, em um ativo que eu tenho aí, um motor, vamos supor que eu colete quatro pontos no meu motor. Para os quatro pontos do meu motor, eu vou ter quatro Vibicodes. E cada Vibicode vai ter o seu código de identificação. Com isso, você não precisa ter um especialista para coletar essa máquina. Ele não vai errar no procedimento de coleta. Como o Vibicode já tem o seu tag, o seu código de identificação, a partir do momento que você coloca o acelerômetro em cima, automaticamente o sistema já entende qual ponto ele está coletando, e com isso a gente consegue minimizar qualquer tipo de erro. Basta o operador do instrumento ação apertar o botão de Enter, e simplesmente o coletor de dados já vai conseguir identificar qual é o ponto que está sendo coletado, e com isso a gente minimiza o erro de coleta de dados. Então, o Vibicode é uma ferramenta que vem para somar com a gente nesse momento tão difícil, onde a gente fornece o nosso coletor para o cliente. Então, para que se mantenha uma boa confiabilidade, o cliente não pode errar no processo de coleta. Como eu conto ali, para fazer o processo de coleta, eu preciso garantir que esses dados que eu estou recebendo para análise sejam dados confiáveis. Então, o Vibicode é uma excelente ferramenta para que a gente consiga manter esse processo de confiabilidade na coleta dos ativos. E aí, como vocês podem ver na imagem à esquerda, o processo de coleta dele é exatamente igual. Nós temos um acelerômetro dentro dessa capa preta. E esse acelerômetro vai ser adequado para máquinas de alta, baixa rotação, pode ser adequado para qualquer tipo de equipamento. Não tem restrições. Então, a gente pode colocar um acelerômetro de 100 mV por G, 500 mV por G, tudo para atender a demanda de cada cliente específico. E, como eu falei, é uma instrumentação que minimiza o erro. Ela já vem codificada ali e nos auxilia para que a gente não erre no processo de coleta dos dados. Então, dentro disso que a gente falou, vou mostrar para vocês hoje algumas aplicações reais de clientes que já operam nesse procedimento de coletas não presenciais. São clientes hoje que já são parceiros da Proof-Technique há muitos anos e sabem a importância de um bom plano de manutenção preditiva. Eles hoje precisam desse plano de manutenção preditiva para se programarem para paradas para manutenção dos ativos. Então, visto o momento da pandemia, foram clientes que estiveram totalmente abertos a receber o coletor, estiveram totalmente abertos a serem capacitados para operarem esse coletor e nos enviarem os dados. Então, a gente já está há alguns meses nesse procedimento de pandemia, de quarentena, isolamento, e são práticas que estão rodando perfeitamente. A gente tem tido bons resultados com isso e com isso eu vou mostrar para vocês também o que a gente teve de reflexo com isso. Quais foram os ganhos que a gente teve com esse procedimento, com a implementação dessas novas práticas no procedimento de coleta de dados. Então, hoje, como vocês podem ver, esse era o percurso que a gente percorria em um cliente nosso que trabalha com bombeamento de combustível de um terminal para o outro. Então, como vocês podem ver, isso aí é um cliente que está em solo nacional, está no Brasil, onde a gente percorria todo esse percurso aqui para monitorá-los. Então, dentro de cada terminal que vocês podem ver com esses triângulos em vermelho aí, era o terminal que a gente passava mensalmente para fazer uma coleta de dados das bombas desse cliente. Então, com esse processo de pandemia, a gente teve um pouco de restrição para visitar esse cliente. Era uma coisa que estava perigoso, não poderíamos disseminar esse vírus aí. Então, com isso, nós enviamos o coletor de dados para esse cliente, capacitamos esse cliente a como coletar e manter esse nível de confiabilidade dos dados. Então, hoje, a gente já consegue operar aí, perfeitamente em parceria com esse cliente e conseguir entregar uma mesma efetividade no plano de manutenção preditiva. Então, como vocês podem ver, a gente percorreria aí, ó, percorria, né, na verdade, quase 1.100 quilômetros aí na ilustração da esquerda e na ilustração da direita 861 quilômetros. Então, em virtude dessa pandemia, a gente já monitorava aí 14 terminais mensalmente, um total de 403 ativos e aproximadamente aí 2.000 quilômetros, né, para ser mais preciso, 1.948 quilômetros. e esse translado, se fosse feito de forma intermitente, ele era feito em 24 horas e 41 minutos. Mas como a gente sabe que eu gasto um dia para fazer coleta ali em cada um desses 14 terminais, imaginem o tanto que a gente perdia de tempo, né, perdia de tempo não, tinha que fazer, né, esse procedimento de coleta. Hoje, com o envio do coletor até este cliente, eu consigo aí economizar, então, no tempo de translado, né, até estes terminais, reduzir aí que um dos nossos especialistas, que um dos nossos técnicos de monitoramento aí, viagem durante quase 2.000 quilômetros, então, foi um processo que trouxe até mais segurança com o pessoal na estrada, viajando sempre aí, e com isso a gente conseguiu manter essa mesma efetividade no processo de manutenção preditiva. Eu consigo monitorar do escritório hoje 403 ativos e garanto para esse meu cliente, para esse meu parceiro, uma efetividade no processo, né, já tivemos vários casos de sucesso durante esse período de quarentena, então, isso comprovou para a gente uma efetividade muito grande no processo de, com esse novo conceito, né, de os dados viajarem. Então, como vocês podem ver nessa ilustração anterior, mais uma vez, a gente hoje monitora 14 terminais onde eu não tenho mais a necessidade de ir presencialmente a esse cliente. Hoje, eles podem trafegar nos dados, então, o tráfego dos dados hoje, ele é muito mais simples. Eu consigo acompanhar a vibração desse cliente hoje de qualquer lugar. Então, hoje eles me ligam e falam, Matheus, fiz a troca do rolamento de uma bomba aqui, já fiz a coleta e coloquei na nuvem, você consegue olhar para mim agora? Eu consigo agora. Então, antes, se esse mesmo procedimento fosse solicitado, eu teria que ir até esse cliente para ver se essa manutenção foi bem sucedida. Então, hoje, esse é um dos pontos que eu enxergo como prós, como os pontos positivos deste novo conceito de os dados trafegarem, os dados viajarem. Então, eu fiquei muito mais próximo e muito mais rápido para verificar a confiabilidade, se aquela manutenção foi feita de forma correta. Então, o cliente com o coletor em mãos, esse procedimento se torna muito mais rápido. Além do terminal de bombeamento de combustível, hoje temos indústria de polímeros também, são indústrias que fabricam esses polímeros e vendem para os seus clientes finais. Como eu falei para vocês, essa indústria opera hoje um pouco com menos ativos, mas vocês podem ver que é um volume bom também. São 50 ativos monitorados mensalmente, onde a gente passou a fornecer também, em um processo de aluguel, o nosso coletor de vibração, o VivoExpert 2 está com esse cliente hoje. Então, ele monitora mensalmente os 50 ativos e descarrega tudo isso na nuvem. E a partir disso, a gente está apto a analisar aqui do nosso centro de diagnóstico ou para qualquer analista que esteja em home office, em qualquer lugar, ele consegue ter acesso a esses dados através da internet. Então, só frisando mais uma vez, essa indústria também nós tivemos uma boa efetividade com esse processo de análise. Então, hoje eles conseguem dar uma manutenção e eu não preciso voltar lá daqui a 30 dias para ver se essa manutenção foi bem feita. A partir do momento que eles coletam, eles já mandam para a gente o dado e falam o Matheus, está bom aqui? O rolamento foi trocado, a gente lubrificou, abaixou a vibração, subiu a vibração, como é que está isso aí? Então, com essa ideia, com essa metodologia dos dados trafegando, esse processo foi encurtado, essa distância foi encurtada. Com isso, a gente conseguiu ter um aumento na confiabilidade de coleta desses dados vibracionais. Isso tudo, eu estou falando apenas de monitoramento offline, viu pessoal? Já quando eu entro no conceito de monitoramento online, que é uma segurança maior, eu tenho aqui alguns clientes dos setores de mineração também. Hoje, no cenário de mineração, o moinho, mineração de ouro é um dos principais ativos dentro dessa fábrica, é o coração praticamente dessa fábrica. Então, a gente faz a instalação de sistemas de monitoramento online, e como eu falei para vocês lá no início dessa apresentação, o monitoramento de vibração online não precisa ser um equipamento instalado fixo nessa máquina. Se o cliente tiver a necessidade, a gente pode levar um sistema portátil, é o que a gente chama de UTI móvel, ele vai ficar inspecionando e monitorando esse equipamento por 15 dias, 30 dias, 60 dias, de acordo com a necessidade do cliente. Então, eu consigo oferecer para ele uma condição de segurança de operação desse ativo, onde ele consegue ver através do painel de supervisório ali, que a gente pode fornecer também para o cliente, esse painel de supervisório ali, ele fica dentro do cliente através de uma televisão, a gente pode ofertar para ele ver esse painel de supervisório na palma da mão do seu smartphone ou tablet, e tudo isso sendo descarregado aí no nosso servidor mais uma vez, e com isso a gente consequentemente consegue analisar de qualquer lugar. Esse sistema aí, sendo ele instalado de forma fixa no cliente, ou sendo através de uma UTI móvel, ele estabelece comunicação direta com o seu PLC, com isso eu consigo dar trip de máquina, e aumentar mais esse critério de segurança desse ativo aí. Então é um dos portfólios de serviços e produtos que cresceu bastante durante essa pandemia. Além disso, temos aí um dos grandes clientes da Profitecnique, que é o mercado offshore também, onde a gente faz um misto de coletas de vibração, sendo ela online e offline. Hoje, nas embarcações, os ativos mais críticos, eles são coletados com sistemas online, são os propulsores, os thrusters, as imutais, vários outros ativos críticos dentro de uma embarcação, que são coletados através do sistema de monitoramento online. Então, hoje, o mercado offshore é um dos grandes parceiros da Profitecnique, mas nem todos têm à disposição de sistemas instalados de forma fixa. E como eu falei para vocês que essa pandemia tinha um pouco dessa restrição de visita ao cliente, esses clientes acabaram locando essa UTI móvel para não ficarem operando totalmente descobertos, totalmente fora de segurança dos seus ativos. Então, hoje, a gente faz um mix com eles de coleta de dados, onde essa coleta de dados pode ser feita de forma online, como eu falei para vocês, o sistema online fica monitorando, inspecionando o ativo e transmitindo isso tudo em tempo real para o nosso servidor, mas os ativos não críticos que a gente visitava mensalmente para monitorar, a gente dedicou com esse cliente um coletor de dados offline. Então, esse coletor de dados offline, ele fica ali no cliente, ele coleta todos esses ativos e descarrega no nosso servidor online, o servidor cloud, e com isso a gente consegue manter bastante a confiabilidade dos ativos. Perfeito? Bom, então, dentro disso a gente consegue ver alguns benefícios que esse novo conceito de coleta de dados trouxe para a gente. Então, como eu falei mais anteriormente, a redução dos custos de logística, hoje com esse conceito dos dados trafegarem, a gente consegue reduzir drasticamente os custos de logística. Eu não preciso mais ter um técnico ou um especialista viajando para fornecer um laudo instantâneo para o cliente. Quando o cliente pega comigo a instrumentação aqui, seja ela no ato de aquisição compra ou seja ela no processo de locação, isso aí encurta bastante essa distância. Então, a gente consegue reduzir drasticamente os custos de logística. A redução do investimento de uma equipe altamente qualificada, como eu falei para vocês, visto que a gente está alocando ou está vendendo esse produto para o cliente, ele vai coletar e nos enviar, não faz mais tanta necessidade de um investimento de uma equipe altamente qualificada. É lógico, se tiver uma equipe altamente qualificada, perfeito, é o melhor dos mundos, é o que a gente espera, todo mundo capacitado e apto para analisar e coletar os dados. Mas, com isso, a gente observou que é possível uma pessoa, não precisa que uma pessoa esteja totalmente qualificada para analisar os dados para que ela colete, ela precisa saber apenas como coletar e manusear o equipamento. Isso traz segurança porque com essa questão das viagens, a gente sabe que está exposto ao risco trafegando nas BRs do nosso Brasil, então, reduz também essa questão de acidentes, graças a Deus, operamos hoje sem nenhum acidente, mas é um fator que temos que contar com ele também. Os dados estão disponíveis e acessíveis a qualquer momento, desde que a gente tenha internet, então, é um ponto que vem bastante a somar aí, como eu falei para vocês, eu julgo esse um dos pontos mais importantes, porque eu visitava esse cliente talvez quinzenalmente, talvez mensalmente, ou de dois em dois meses, quando o cliente está com o coletor de dados em mãos ali, ele pode fazer uma coleta diária, então, isso aí vai aumentar bastante o processo de confiabilidade nesse processo de análise de vibração, então, a partir do momento que eu fiz uma correção, uma troca de rolamento, fiz um alinhamento de uma máquina ali, eu não preciso esperar 30 dias para o meu parceiro vir até a planta coletar, eu estou com o coletor em mãos, eu posso coletar aqui e mandar para ele, ele vai analisar para mim aqui, eu vou analisar para o meu parceiro no mesmo dia, então, com isso, a gente aumenta esse processo de confiabilidade, né, análise relatória gerada por equipe especializada, então, mais uma vez, quando eu tenho um centro de análise receber esses dados de vibração, eu tenho uma boa confiabilidade, eu tenho uma equipe treinada, uma equipe capacitada para gerar esses dados ali, talvez até diariamente para o meu cliente, quando existe essa necessidade, com isso, a gente oferece também um suporte de gestão desses bancos de dados, esse banco de dados, ele está sendo arquivado nas nossas Númeres, mas a gente fornece ele também para os nossos clientes e parceiros aí, e fazemos todo o processo de gestão desses bancos de dados e desses ativos também, com isso, a gente conseguiu observar também que o investimento em instrumentação aí, a gente pode locar esses equipamentos aí para os nossos clientes, então, talvez um cliente que não tenha agora uma verba para aquisitar o produto, talvez ele possa fazer um processo de locação e mesmo assim manter o seu plano de manutenção preditiva rodando da forma que ele deve ser executado. Os dados de vibração, eles podem ser assistidos aí no caso de sistemas de monitoramento online, ele pode ser assistido em tempo real, então, hoje, a gente instala essa instrumentação em campo e o meu inspetor, ele pode receber toda a FFT, todos os valores globais na palma de sua mão aí, através dos painéis dos perissórios, e com isso, uma comunicação também do PNC para garantir aí uma boa, uma qualidade da coleta de vibração que está sendo feita e garantir também uma segurança desse ativo, através do PNC a gente consegue tripar uma máquina, então, se essa vibração aumentar muito, eu posso, através de um sinal digital, mandar um comando para o PNC e ele vai tripar a máquina, com isso, eu não vou ter uma quebra repentina. Então, esses são todos os benefícios que a gente pôde enxergar nesse período tão atípico aí de pandemia, a gente viu que o cliente ainda tem a necessidade de manter os seus ativos operando e operando de uma boa qualidade, com uma boa eficiência, então, com isso, a gente se adequou, observou que o processo que os dados devem trafegar, ele nos traz uma boa confiabilidade e nos traz uma certa segurança, com isso, tem uma certa aproximação do cliente. Então, dentro dessa pandemia, dentro de toda essa diversidade de visitas diretas ao cliente, esse foi o conceito que a Profitecnica enxergou para dar sequência ao processo de manutenção preditiva e manter sempre uma boa qualidade da entrega dos nossos serviços para o mercado. Então, eu espero que vocês tenham gostado do tema, é um tema que está cada vez mais crescendo com esse novo conceito de indústria 4.0. Então, a gente trouxe para vocês aqui algumas apresentações reais de casos que hoje operam perfeitamente, tenho até alguns cases de sucesso que posso estar compartilhando com vocês, foram cases que foram feitos durante a pandemia com esse modelo de contrato operando, então, acredito que esse é um conceito que avalia como um caso de sucesso. As adversidades de uma pandemia foram enfrentadas e a gente viu que tem recurso que conseguem acertar e garantir para a gente uma boa confiabilidade no processo de manutenção preditiva. Então, caso vocês tenham algum interesse em conhecer mais desse novo conceito que os dados devem trafegar, saber se esse conceito se aplica à planta de vocês, eu deixei no início da apresentação do meu contato de e-mail e telefone e caso tenha necessidade ou dúvidas, eu responderei todas essas dúvidas posteriormente, entrarei em contato com vocês por telefone e por e-mail para que a gente possa sanar essas dúvidas e saber se esse plano de manutenção à distância pode ser aplicado na indústria de vocês. Bom, então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês, espero que tenham gostado do tema aí, é um tema que está crescendo bastante aí durante essa pandemia e acredito que é um tema que venha para ficar, é um conceito que está sendo bastante produtivo e bastante eficiente aí no tema de manutenção preditiva, a gente tem tido bastante resultados satisfatórios com isso aí. Então, deixo aqui mais uma vez o meu muito obrigado, bom dia a todos aí e que vocês tenham um bom dia de trabalho no segundo tempo. Muito obrigado a todos e até mais.